Com novidades, tem coisa boa chegando para os aposentados pensionistas do INSS, o Lula. Vai perdoar as suas dívidas e vai fazer a antecipação do 13º salário em janeiro? Você já está sabendo das últimas novidades, então se prepara, porque nesse vídeo eu vou trazer muitas novidades, muitas informações para você que tem problemas financeiros, quer saber dessas novidades aí, eu tenho certeza que você vai gostar. Então já me acompanha nesse vídeo até o final, em uma conversa, em novidades chegando com notícias e informações, é claro, aqui no maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV. Eu quero fazer esse convite super especial para você me acompanhar nesse vídeo até o seu final e ainda se inscrever nesse canal para que você não perca mais dinheiro por falta de informação. Então já pode chegar chegando, você que está aí, já vai deixando o botão do like, vai aparecer o seu nome aí na tela, inclusive você que está chegando agora no nosso canal, já coloca aí no comentário, vai aparecer na nossa tela virtual o seu nome, a sua cidade de onde você nos acompanha e eu vou trazer essas informações para você que tem empréstimo consignado. Vai ter renegociação das suas dívidas, você vai ter o perdão dessas dívidas aí. O Lula surpreendeu a muitas pessoas com o novo plano de governo que vem aí com essas novidades, com essas informações, porque eu vejo que muitas pessoas têm problemas financeiros. Nós vamos falar aqui da suspensão dos empréstimos consignados, nós vamos falar aqui do perdão das dívidas e da antecipação do 13º salário do INSS. Há dois anos consecutivos já acontece essa antecipação e agora vai acontecer ainda antes, vai ser janeiro que vai acontecer. Você quer saber de tudo isso? Então me acompanha aqui que eu vou contar essas novidades para vocês. E antes eu já vou mandar um abraço para o pessoal que já está chegando, a Rosane Monteiro que está sempre aqui acompanhando o nosso canal, o pessoal de Porto Alegre, o pessoal de Cachoeirinha Rio Grande do Sul, os gaúchos estão chegando aqui no nosso canal hoje, estou gostando de ver. Inclusive a Nazaré Rodrigues que é membro do nosso canal, está aqui comentando também, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal do Paraná que está aqui também. E tem muitas pessoas que eu gosto aqui, a Elisete, a Eliane que está aqui também, nosso administrador dos nossos grupos de WhatsApp. Eu vou chegar com essas informações aqui, vocês vão gostar de saber sobre essas renegociações de dívidas que o Lula quer fazer agora e pode mudar sim o seu destino financeiro. O Lula então que se reuniu com a sua coordenação de campanha em estratégia para discutir agora a renegociação de dívidas para aposentados e pensionistas do INSS e como vai funcionar tudo isso. É importante frisar para você que está assistindo, já existe um projeto de lei aprovado no Senado Federal que suspende as dívidas de pessoas que têm aí empréstimos consignados. Mas se segura nessa onda que eu preciso explicar para você. Nesse projeto de lei que já existe inclusive no Senado Federal, que é o projeto 1328 do senador Otto Alencar, diz assim, suspende durante 120 dias os pagamentos das obrigações de operações de créditos consignados em remunerações, salários, proventos, pensões e benefícios previdenciários e de setores e empregados públicos e privados, ativos e inativos, bem como de pensionistas. Esse projeto do senador Otto Alencar, ele foi aprovado no Senado Federal. Ele é um projeto que agora está tramitando na Câmara dos Deputados e pode trazer uma verdadeira surpresa. Já pensou você? Você teria interesse em suspender as suas dívidas, parar de pagar um tempo aí durante quatro meses ou 120 dias as suas dívidas? Esse projeto ele está ainda tramitando na Câmara dos Deputados. O Lula quer fazer aí uma renegociação e eu quero explicar para vocês o que é que vem por aí para você que é aposentado e pensionista e sobre a antecipação do 13º salário também. Diz assim, o Lula que vai buscar varejo para renegociar as dívidas das famílias. Em ato eleitoral em Aracoju, o petista também prometeu ampliar o acesso a crédito aos empreendedores e aposentados e pensionistas. O candidato à presidência da República, agora eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quer dizer nas próprias palavras, temos que negociar uma parte das dívidas que as pessoas têm com o varejo, com a Magalu, com a Casas Bahias e com as lojas americanas. Temos que renegociar também os empréstimos consignados e chamar os empresários para propor uma negociação. As declarações foram dadas já por Lula em entrevistas a vários jornalistas que afirma que 80% da população está endividada e são dívidas de até 4 mil reais. Lula quer criar um novo programa de incentivo e de crédito muito mais barato para micro e pequenos empreendedores. Lula também afirmou que vai criar um fundo garantidor para cobrir os casos de inadimplência. e olha só que legal e interessante isso aqui, tomara que realmente isso se torne minha realidade porque é normal que a aposentada e pensionista sobreviva fazendo empréstimo consignado para quitar dívidas com juros mais caros. Para viabilizar o programa agora, o Lula que pretende renegociar as dívidas com a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. Isso pode mudar o jogo para você que tem dívidas. Eu quero fazer uma enquete aqui para antes de explicar ainda melhor como vai funcionar esse programa de dívidas que o Lula quer fazer. Como está a sua situação financeira? Você que está aí do outro lado, está difícil, está complicada ou está boa a sua situação? Coloca aqui no comentário, está difícil, como é que está aí? Coloca no comentário, eu vou ler o comentário de algumas pessoas aqui, vou explicar como vai funcionar esse programa daqui para frente que o Lula quer fazer e explicar sobre a antecipação do décimo terceiro salário que vem aí pelo terceiro ano consecutivo e qual a sua opinião sobre esse assunto aqui. Eu estou olhando aqui algumas pessoas que têm problemas financeiros, a Simone diz que está endividada, que precisa, e a Aparecida falou que a dívida dela não é de R$4.000, é mais de R$15.000. Quero mandar um abraço para o Marcelo Pérez, que está aqui no comentário também, e a maioria das pessoas que está colocando aqui que está difícil, está complicada, está péssima, então tem que mudar tudo isso. A gente vai conseguir sim, eu vou explicar agora, estar junto com vocês para passar essas informações para melhorar a sua situação financeira. E além de tudo isso, eu tenho uma notícia muito boa, inclusive para a Rosângela ali que disse que está devendo até as calcinhas, está complicada a situação da Rosângela, mas se prepara porque além disso, dessa notícia que eu quero explicar, de renegociação de dívidas aqui, eu tenho uma novidade chegando no nosso canal aqui, que inclusive a gente já falou algumas vezes, e que você que está aí, você vai poder receber. Inclusive, você já imaginou, você naquele mês que você está com a dificuldade, você que está colocando aí que está difícil demais, está complicada a sua situação, você receber a quitação de todas as suas dívidas daquele mês, ficar descansado, descansado, você já imaginou isso? É. Então, isso vai se tornar uma realidade para você que está aqui no nosso canal, porque vem aí o benefício surpresa. Mas a primeira regra, você está inscrito ou inscrito aqui no canal, eu vou explicar como isso vai acontecer. Inclusive, o nosso contador de inscritos aqui vai aparecer no nosso canal, nós já estamos chegando a 1 milhão e 200 mil inscritos, porque aqui a gente ajuda as pessoas, a gente dá dicas financeiras, e a gente vai trazer aí uma realização para a sua vida financeira. Pois, eu sei que você já trabalhou muito, você já passou por várias dificuldades, e quem sabe hoje você não consiga estar tão ativo quanto você gostaria para fazer propriamente o dinheiro. Mas eu quero dar essa oportunidade para você do benefício surpresa que vem aí, vai ter uma live premiada, que vai trazer prêmios em dinheiro para você, quem já acompanha aqui no canal sabe como isso funciona, você ganha de verdade, o benefício surpresa vai chegar, e para essa regra acontecer, você precisa estar inscrito ou inscrita aqui no nosso canal. Inclusive, você se inscrevendo, você já vai somar no nosso contador de inscritos aqui, que todos os dias mais de mil pessoas se inscrevem aqui no canal, e eu quero que você receba essa oportunidade. Inclusive, a gente vai deixar o link para você se inscrever nesse benefício, que vai ser o benefício surpresa, na live premiada também. Eu vou deixar o link aqui do lado para você depois clicar, inclusive está ali separado o link para você que precisa de um empréstimo consignado também, com as menores taxas de juros, você vai clicar ali, vai ter o acesso a tudo isso, e você vai participar. Eu quero explicar agora como que vai funcionar, qual é a programação do Lula para esse programa de renegociação de dívidas, de perdão de dívidas também, e falar sobre a antecipação do 13º salário que vem aí. Quero mandar um super abraço para o pessoal que está comentando aqui também, o pessoal que está deixando o like, o pessoal que está se inscrevendo no nosso canal aí, o nosso contador vai subir já com as pessoas que estão se inscrevendo, e já estão garantindo a sua inscrição para receber o benefício surpresa aí da João Financeira. Vamos lá. Agora, vamos falar sobre o Lula então. O Lula disse assim, que o Estado serve para isso, o Estado serve para ser o indutor e facilitar a vida das pessoas a ter um acesso a tudo, inclusive a crédito e financiamento, mesmo na dificuldade. Além da negociação de dívidas e ampliação do acesso ao crédito, o Lula disse que o combate à fome e a geração de empregos serão as maiores prioridades nos primeiros meses do seu governo. O tema do acesso ao crédito e da renegociação de dívida das famílias ganhou mais relevância ainda e agora vai ter um novo programa que pode inclusive atingir diretamente aposentados e pensionistas. Então se liga aí. Após aí o Lula colocar isso, ele está dizendo que vai ter um lançamento inclusive em união com a Caixa Econômica Federal que vai se chamar assim. O programa Você no Azul da Caixa Econômica Federal já existe desde 2019. Ele renegocia os débitos e as pessoas e empresas que tenham com a instituição financeira e esse programa vai oferecer aí novos descontos de até 90% das suas dívidas. Gente, você já imaginou você que está aí assistindo um vídeo da João Financeira? Inclusive eu vou passar depois em breve nesse programa aí um passo a passo para você que tem dívidas, se isso vai realmente ser efetivo, porque aqui ele está falando de 90% de desconto nas suas dívidas. Gente, isso aí é bastante desconto, é bastante coisa. E quais são as operações? Essa é a dúvida que fica em primeiro momento. Quais são as dívidas? Quais são as operações que terão um desconto de até 90% no programa Você no Azul da Caixa Econômica Federal? Então o Lula quer criar esse fundo aí para abater as dívidas e incluir aposentados e pensionistas com descontos de 90%. Isso pode mudar o destino financeiro das pessoas. E eu espero que muitos que tenham o seu crédito consignado em atraso, as pessoas que fizeram aí o crédito pessoal consigam isso. E quem tiver inscrito aqui no canal, eu vou passar esse passo a passo para você ter acesso a tudo isso. Agora a produção já pode tirar o nosso contador da tela aqui e a gente vai colocar aqui as pessoas que estão deixando o seu like. Nós vamos falar aqui sobre o 13º salário dos aposentados. Isso mesmo. Aí tem um planejamento agora para pagar de forma antecipada o 13º salário. Já está no LOA, na lei orçamentária anual, para fazer antecipações de valores. Você acha importante? Você é de acordo com mais uma vez, no início do ano, antecipar o 13º salário? Eu vou colocar aqui sobre isso, vou explicar os detalhes de como isso vai acontecer agora, mas eu quero ver a sua opinião para você que está aí do outro lado. Coloca aí se você é a favor de você ou alguém da sua família e pegar mais uma vez de forma antecipada o 13º salário para você aí na sua casa. Eu quero ver se é a favor ou contra, escreve aí, a favor ou contra, eu quero ver a sua opinião. Justamente porque a lei orçamentária anual é sempre definida no início de ano para todos os gastos que o governo vai ter, seja com a Previdência Social, e tudo isso vai se definindo no começo do ano. Os outros anos foi pago em algum março e abril, mas dessa vez está mais difícil a situação do aposentado e do pensionista. Seria viável, então, já fazer em janeiro essa antecipação? Ou você prefere que janeiro já seja aquela questão do crédito consignado? Aliás, por isso que no início de ano agora o aposentado e o pensionista ele vai ter condições novas e novas oportunidades, porque o crédito consignado ele continua agora em 45%. A gente está vendo aqui as opiniões das pessoas, a maioria das pessoas está sendo a favor aqui. A favor, o Ademir aqui falou que não confia na palavra do Lula, o Newton aqui falou que é a favor também, inclusive a Rosane Monteiro disse que não temos outro jeito, só a favor também, a Nazaré Rodrigues, que é membro do canal, ela disse que é a favor também, e algumas pessoas, é claro, como o Dyson Moraes está falando que é contra essa antecipação. Tudo isso está se pré-encaminhando a mais uma vez ser antecipado o 13º salário, a LOA, que é a lei orçamentária anual, já tem muitos gastos definidos lá e em breve agora a gente já vai saber se essa antecipação vai acontecer para o aposentado e o pensionista. Então, em janeiro vai ter a oportunidade de seguir com o aumento de salário, vai ter margem disponível no crédito consignado novo, vai abrir possivelmente para muitas pessoas crédito consignado do cartão de crédito, aquele que já existia, o cartão de crédito antigo, e além disso, no cartão benefício, muitas pessoas também vão ter mais crédito. Além de poder transformar em compras o novo limite, vai poder sacar dinheiro também de forma tripla aí, em janeiro, o aposentado e pensionista que tiver muitas dificuldades financeiras. Vai ser no crédito consignado novo, vai ter no cartão de crédito e no cartão benefício também. É importante que muitos esperem aí a oportunidade de chegar. Nos próximos dias eu vou colocar aqui como um lançamento aqui para que você consiga fazer de forma antecipada esse crédito, mas é importante que você divulgue essa informação, que você compartilhe com outras pessoas, pois muitos já estão fazendo essa antecipação agora. Então, quem está fazendo agora vai pagar mais caro, vai sobrar menos dinheiro para você, então não caia nessa armadilha aí do desespero de já pré-encaminhar o seu crédito consignado de recebimento em janeiro. Em breve eu vou avisar quando sair a melhor oportunidade, porque eu estou aqui sempre para trazer as melhores informações para todos vocês. Eu quero muito que você que nos acompanha no nosso canal, que Deus abençoe você e a sua família, e todos nós tenhamos muita saúde para nós podermos acompanhar mais vídeos aqui no canal, podermos acompanhar as nossas famílias e as pessoas que a gente mais ama. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e me ajuda a compartilhar conteúdos importantes iguais a esse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho